O julgamento do antigo Presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos e Zeno, iniciou nesta segunda-feira na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo anuiu o requerimento da defesa dos réus envolvidos no caso 500 milhões para arrolar como declarantes o ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos. O pedido foi feito durante a primeira sessão de audiência e discussão, julgamento iniciada nesta segunda-feira, na Câmara Criminal do Tribunal Supremo, num caso em que está em causa uma alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para uma conta crédito suíce de Londres, Inglaterra. Durante a nota prévia, o advogado do antigo Governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, Sérgio Reimundo, requeriu a instância ser imperioso e em homenagem ao princípio de inquisitório e da verdade material que seja ouvido o ex-Presidente da República, na qualidade do titular do Poder Executivo. A audição do ex-chefe do Executivo é sustentada pelo causídico para que, de uma lavra, confirme ou não se orientou o meu constituinte para realizar a operação objeto desse processo e com fim e termos. Em fase de sua ausência por questões de saúde de José Eduardo dos Santos, o advogado sugeriu que a audição pode ser feita através de um questionário elaborado e enviado para agora o declarante. Que se sigam outras formalidades no sentido de fazer chegar a um questionário, de forma a que ele possa responder as questões que nós, em sede própria, apresentaremos então o projeto deste questionário. de forma a que ele possa confirmar ou não se deu orientação no sentido da operação realizada pelo novo constituinte e, se sim, para que o fim e encademos. Porque entendemos que esta diligência poderia ser realizada muito antes, ou seja, no início, o nome desencadeado deste procedimento criminal. Cumprindo o princípio do contraditório, o Tribunal Supremo solicitou o pronunciamento do Ministério Público, tendo o Procurador Pascoal Joaquim considerado desnecessária tal petição, porque os autos e as peças processuais nelas contidas são claras e provas bastantes. Em fase ao desacordo, o Tribunal Supremo interveio e julgou procedente o requerimento da defesa pela razão exposta no despacho do Tribunal exarado nos autos a quando da instrução contraditória, devendo o Tribunal criar as condições legais para que a pretendida audição se concretize. Relativamente ao julgamento em si, o Ministério Público mantém as acusações que pesam sobre os réus José Filomeno de Souza dos Santos, Zeno, Walter Filipe Duarte da Silva, Jorge Cláudio Pontes Sebastião e António Samália Bule Manuel. No despacho de pronúncia, o júri da sessão constatou haver acusações probatórias de irregularidades das operações ilegais feitas pelos arguidos e, por isso, são, sem dúvidas, indício suficiente para levar os réus em julgamento. Porém, na leitura de contestação, os advogados foram unânimes em afirmar que os crimes são inexistentes porque os réus agiram no mando do antigo titular do Poder Executivo. Sérgio Reimundo requeriu, por isso, a absolvição dos arguidos, particularmente o seu Walter Filipe, por faltar factos imputáveis criminais. Nessa esteira, o seu colega Celestino Quimba, advogado de Jorge Gaudês Sebastião, afirmou que a acusação é abstrata, genérica e confusa, acusando o Ministério Público de ter cometido irregularidades. Por isso, o meu cliente deve ser absolvido. A sessão de audiência e discussão de julgamento retorna nesta terça-feira com a audição dos réus.